Bom, nesse vídeo vou continuar conversando com você alguns trechos interessantes do livro Os Segredos da Mente Milionária. E esse livro traz alguns arquivos de riqueza, ou seja, pensamentos que diferenciam quem é rico e quem é pobre. E esse de hoje é um que, enfim, a gente vai conversar aqui, eu vou ler alguns trechos para a gente comentar em cima. Então, pode ser que você se identifique com algumas coisas aqui, eu, das primeiras vezes, não só a primeira vez, né? Quando eu vi esse livro, quando eu li esse livro, vi que eu estava fazendo isso que eu estava dizendo aqui. Então, você ter consciência de onde está o seu erro é o primeiro passo para mudar, né? Vou ler um trechinho aqui e a gente vai conversando em cima. Qual que é esse quinto arquivo de riqueza que ele menciona aqui, olha? As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. As pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas de mentalidade pobre consideram o potencial de perda. Então, sempre vai fazer alguma coisa... Não, mas isso dá errado. Não, mas é claro que você tem que considerar tudo. Mas, normalmente, o viés de quem tem a mentalidade pobre é o negativo. É o vai dar errado. Pode estar tudo para dar certo, mas... Pensa nessa possibilidade. As pessoas ricas focalizam a remuneração. As pessoas de mentalidade pobre concentram-se no risco, né? Então, quanto que eu posso ganhar com essa oportunidade aqui? Outro. Será que eu não vou perder tudo com isso daqui? Lembrando que, repito, não é que você deve ter um pensamento super positivista e não levar em conta nada. Não, mas é o viés. É aquele pensamento contínuo, primordial. Tudo se resume à velha questão. O copo está meio vazio ou meio cheio? Aí fala, né? Não estou falando aqui de pensamento positivo. Estou me referindo à sua perspectiva habitual do mundo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre tomam decisões inspiradas pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. E a sua programação mental primordial é... E se não der certo? Ou, mais frequentemente... Isso não vai dar certo. Quem possui uma visão de classe média é ligeiramente mais otimista. A sua programação é... Espero que dê certo. Os ricos, como já disse, assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida. E agem segundo a programação mental. Que é a frase principal que eu quero que você grave nesse vídeo. Vai dar certo porque eu farei dar certo. Vai dar certo porque eu farei dar certo. Tem outros pontos interessantes aqui, mas eu sempre gosto de trazer algo pontual e para ficar fixado em sua mente. E eu acredito que esse é o ponto principal, sabe? É... Faz uma... Sempre quando a gente conversar aqui, esse livro é um livro super prático, né? Então, é coisa para você se autoavaliar e ver... Pô, deixa eu ver como que está a minha mentalidade com relação a isso daqui. Isso aqui... Gente, eu falo por mim. Quantas oportunidades eu perdi por causa disso? Nossa, mas eu vou deixar... É o famoso, trocar o certo pelo duvidoso. É o obstáculo, né? É o problema. Ah, mas... Pô, mas tem um potencial gigantesco. Ah, não, mas... Será que o seu pensamento está sempre no que pode dar errado? Reforço que você sempre tem que avaliar todos os lados. E se você tiver... Essa programação mental... É uma coisa que, assim... É... Eu posso dizer que... Depois de anos e anos conseguir desenvolver isso... E hoje, quando... Converso, né? Alguma coisa aqui com a minha equipe, alguma meta, alguma coisa assim... Sempre a conversa é... Nós vamos fazer isso. E não é... Olha, vamos fazer o possível para... Vamos nos empenhar... Não. Nós vamos fazer isso. E o que precisar ser feito para que isso aconteça... A gente vai fazer. Se você pensar assim... Se você tiver essa mentalidade... É impossível que a coisa não aconteça. Porque você já está deixando claro. Você vai fazer tudo que é necessário. E eu sempre reforço. Tudo que é necessário. Dentro da lei, tudo que é necessário... De algo bom. Nada negativo. Nada passa na perna de ninguém. Nada disso. Tudo que for necessário, positivamente... A fazer... Em relação a isso... Nós faremos. Se você tiver essa mentalidade... É impossível. É impossível que você não prospere na vida. É impossível. Fez sentido isso? Espero que sim. Aqui abaixo... Você conhece a reprogramação... Destrave sua prosperidade. É uma reprogramação que pode te ajudar... E que certamente vai te ajudar... A criar uma mentalidade... Própera de forma simples, rápida... E praticamente automática... Para que nunca mais... Falte dinheiro para você. Link aqui na descrição... E no primeiro comentário. É isso. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.